Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como a maioria já sabe, esse ano eu sou oficialmente do ensino médio e eu terminei o nono ano em 2016 e muita gente que tá entrando esse ano no nono ano ou que vai o ano que vem, me pediu pra gravar esse vídeo contando um pouquinho de como foi minha experiência, as minhas dificuldades, se o nono ano é realmente tudo que as escolas falam, que os professores falam, então, atendendo os pedidos e também porque eu acho esse tipo de vídeo super legal, eu decidi vir aqui conversar com vocês sobre isso e falar algumas coisinhas e contar a verdade sobre o nono ano, pelo menos onde eu estudei, então é isso, vem comigo, já deixa o seu like se inscreve aqui embaixo e compartilha o vídeo, tá bom? Então é isso e vem comigo! Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês é que todo mundo acha que o nono ano é um bicho de sete cabeças, que vai ser impossível passar e que ninguém vai conseguir e não, gente, isso não é tudo isso, tá bom? Eu confesso pra vocês que no meu primeiro dia de aula eu tava desesperada, gente, eu tava morrendo, assim, eu tava super bem por fora, mas por dentro eu tava, meu Deus, não vou passar de ano, ferrou, no primeiro dia de aula eu tava pensando nisso, mas tudo bem. E olha, eu sempre fui uma ótima aluna, tá? Mas aí beleza, no primeiro e no segundo bimestre eu acho que foram, e no terceiro, eu acho que foi assim, os bimestres que eu mais tive trabalho, assim, no segundo e no terceiro foi sem sombra de dúvidas que eu mais tive trabalho. E aí eu comecei a ficar desesperada porque eu pensei, puta merda, não vou passar de ano, ferrou, é muito trabalho, é muita prova, é muito isso, é muito aquilo. Mas aí eu peguei e falei, ah não, cara, tá? Vou dar conta de tudo. Mas eu confesso que eu tava desesperada porque a escola sempre falou que Nossa Senhora era a coisa mais difícil do mundo, ninguém, era super difícil de passar porque eu falei, ferrou, né? Não vou passar. Mesmo sendo uma ótima aluna, tendo 10 em tudo, não vou ficar, entendeu? Porque eu sou péssima em matemática. Exatas, não é comigo, meus amores. Então, aí eu pensei, vou ficar. Aí eu lembro que eu ainda falei pra minha mãe na primeira semana de aula, mãe, tô com muito medo, não sei o que, ela, minha filha, ainda falta mais um ano, calma, relaxa. Mas eu tava desesperada, eu juro pra vocês. E aí todo mundo acha que o nono ano é um bicho de sete cabeças. Não, gente, não é, tá bom, todo mundo, no final todo mundo passa. Eu só prefiro em Deus estudar. Mas assim, não é essa coisa toda que as pessoas falam, que as escolas colocam como o ano mais difícil, não. Espera chegar no terceiro ano no ensino médio, gente, garanto. Quando eu passar pelo terceiro, eu venho aqui falar pra vocês se o nono ano ou o terceiro foi mais difícil. A segunda coisa é que, na minha opinião, o sétimo ano e o oitavo ano foram mais difíceis do que o nono ano. O nono ano teve muita prova, muito simulado, muito trabalho, mas eu acho que o sétimo e oitavo foram mais difíceis porque eu comecei a ter uma noção do que realmente era o nono ano, sabe? De ter mais matéria, de ter mais visão, de ter mais coisas complicadas e as matérias vão ficando mais difíceis. Quando chega no nono, você aprende muita coisa, mas é basicamente uma revisão de todos os outros anos anteriores, sabe? O livro tem muita coisa que você já aprendeu, misturado com coisa nova. Então é basicamente isso. Então pra mim o sétimo e o oitavo ano foram mais difíceis do que o nono. E mesmo no último ano eu tive física, química e biologia, eu não achei. Então a coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que as matérias que eu mais tinha dificuldade era matemática e física. Eu nunca fui boa em matemática, nunca. Assim, eu até fui durante uma época, mas a partir do oitavo, no final do sétimo ano, pro oitavo ano, desandou tudo, fiquei péssima. E eu não gosto de matemática, tá? Eu não gosto de exatas, eu sou de humanas, faz amor, isso mesmo. É, vou vender minhas missão na praia, mentira. Aí é, enfim. Assim, as matérias que eu mais tive dificuldade, como eu disse, foram matemática e física. Matemática é uma coisa que você tem todos os anos, blá, blá, blá. Mas vai ficando cada vez mais difícil. E física foi uma coisa que eu tive a introdução no ano passado. Então eu comecei a aprender física o ano passado. E eu confesso que até eu entender o que realmente seria aquilo, eu só tirava a vermelha. E eu tenho o dono professor, cuidado. Porque era tenso. Mas assim, depois que você pega, você entende. Porque eu fui muito bem em questões de física no vestibulim, por exemplo, e fazia séculos que eu não pegava o livro pra estudar. Então depois que você entende como funciona, fica super fácil. Mas até você entender, vai uns 20 anos. Se você não gosta de exatas, vai demorar um pouco. Mas assim, não é nada que você não consiga resolver com algumas vídeo-aulas. Me ajudou muito assistir vídeo-aula, inclusive. A aula de me ajudou muito. E outros canais também relacionados a vídeo-aula. Então assista. E assim, não é uma coisa que você... É lógico, eu tirei várias notas vermelhas em física, mas eu sempre fechava com azul. Porque eu ia fazer todos os trabalhos. E porque eu fui melhorando conforme eu fui entendendo. Só que assim, se você não gosta de exatas, vai demorar um pouco. Mas como eu disse, dá pra entender, dá pra se virar e passar na média. A quarta coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que ciências vai mudar e vai ter muita coisa diferente, mais difícil. Porque ciências que até então eram só ciências. Nossa, obrigado, Chu. Ciências que até então eram só ciências. Vai entrar ciências, vai entrar física, vai entrar química, vai entrar biologia. Eu acho que é só. Não me lembro de se tem mais alguma coisa, porque eu não estou com o livro de ciências agora, porque eu vendi. Mas se eu tivesse, eu mostraria pra vocês. Eu fumaria... Eu ia gravar as páginas, mas como eu já vendi, não tem como eu mostrar. Mas basicamente você vai ter a introdução, além das ciências normais, que é a revisão de todos os outros anos, né, corpo humano, blá blá blá, você vem ter a introdução à física, química e biologia. Então, é basicamente isso. A quinta coisa que eu tenho pra falar é das provas, que fica mais difícil. Sim, claro, obviamente. Eu tinha professores que não gostavam de dar prova de... esqueço o nome, do xzinho, é alternativa. Só que vestibulinho é alternativa. Então, eles passaram a colocar mais prova de alternativa. O que eu confesso que, às vezes, é meio complicado. Principalmente prova que é NDA, gente. Ferra com a sua vida, esse NDA. Mas tudo bem. Gabarito. Os gabaritos começam a ficar mais difíceis do que até então. Gabarito com quadrado desse tamanho no oitavo ano. Virou um gabarito com uma bolinha desse tamanho, assim, igual do vestibulinho. Mas de boas, porque eu já tinha feito prova fora, então eu tava acostumada já. As provas têm, tipo, muito mais questão. Você tem, tipo, uma aula pra fazer. Uma aula não. Até o terceiro bimestre a gente tinha, tipo, bastante tempo pra fazer as provas. Aí no quarto bimestre era uma hora, uma hora e meia no máximo de prova. Então, o tempo diminuiu pra caramba. E isso foi basicamente um teste. Mas eu não consigo ficar muito tempo com a prova, sabia, gente? Uma hora é o suficiente, porque eu não fico trocando a resposta. Tanto que na prova do vestibulinho podia sair depois das três e meia. E deu, tipo, três e cinquenta. Três e meia a gente tinha acabado a prova e tava passando pro gabarito. Então eu sou muito rápida nesse lance de prova e acho que vocês não vão conseguir ver o que você chama, mas tudo bem. Mas é basicamente isso. As provas ficam mais difíceis, mas não é nada que você não consiga fazer. A sexta coisa é que eu não sei a escola de vocês, mas a maioria tem bastante simulado. Eu confesso que nem teve tanto simulado, mas os professores costumam fazer simulado pro vestibulinho. E eu confesso pra vocês que, assim, eu não acho que você tem que passar no vestibulinho, eu não acho que você tem que ser refém do vestibulinho. É claro que se você passar é maravilhoso, mas não se prenda ao vestibulinho, tá gente? Não se ache menos se você não passar e não se prenda ao fato de que você tem que passar e que você tem que passar o ano inteirinho estudando pra passar no vestibulinho, que não é assim, tá bom? Eu vou até gravar outro vídeo se vocês quiserem sobre isso, mas não se prenda ao fato de que a escola que eu passe no vestibulinho eu tenho que passar. Se o seu sonho é entrar naquela escola que você tem que prestar o vestibulinho pra entrar, ótimo, vai lá, faça a prova e se esforça. Agora, se o seu sonho não é aquilo, cara, não vai só porque a escola falou, tá bom? A sétima coisa é o vestibulinho, que é uma coisa que a maioria das escolas colocam como regra. Ai, porque vocês têm que passar no vestibulinho, ai, porque vocês têm que fazer isso por causa do vestibulinho, ai, porque não sei o que lá do vestibulinho. Gente, sério, chegou uma hora que eu peguei uma bronca da palavra vestibulinho que eu não aguentava mais ouvir na minha vida. Eu queria simplesmente jogar essa palavra e falar, dane-se. Eu fiz só uma prova de vestibulinho, que inclusive nem saiu o resultado, não sei se eu passei, quando vocês assistirem esse vídeo já vai, eu já vou ter visto o resultado, mas enfim. E assim, não se prenda ao lance do vestibulinho, tá bom? Não é porque a escola tá falando que você tem que passar que você tem que passar. Você não vai ser menor do que ninguém se você não passar e você não vai ser menor que ninguém se você não tiver esse sonho de entrar, tá bom? Porque as pessoas, a escola, a sociedade, os professores, seus amiguinhos, colocam na sua cabeça que nossa, vestibulinha, não sei o que ano, sei o que lá que você tem que passar. Não, gente, não é assim. Você não... Você só passa se você quiser, entendeu? Se isso não for seu sonho, cara, não fica se matando, entendeu? Não... Eu acho que você tem que estudar num lugar que você goste, que você queira. Porque se você... Ah, beleza, eu passei no vestibulinho, eu fui pra aquela escola top, mas eu não queria estar aqui, sabe? Eu não queria estudar aqui, não tem nada que eu goste aqui. Então, vai numa escola que você realmente quer estudar e que você sabe que você vai gostar de estudar. Porque depois, se você tiver que estudar 3 anos da sua vida num lugar que você não quer, meu querido, você vai sofrer. E a oitava coisa são as cobranças, tá bom? Seus pais vão te cobrar, a escola vai te cobrar, até mesmo por causa do lance do vestibulinho. E como eu disse, no terceiro mês eu já não tava mais ouvindo, eu não tava mais aguentando a palavra vestibulinho. Eu já tava, tipo, dano, assim, entendeu? Tanto que eu fui estudar uma semana antes do vestibulinho, assim, ó, porque cansei, entendeu? Falei, vou aproveitar o máximo que eu puder, quando não tiver mais escolha, aí eu estudo. Mas eu fui muito bem pra quem estudou só na última semana, mas enfim. A escola vai te cobrar pra caramba, seus pais vão te cobrar, a sociedade vai te cobrar, e a sociedade, inclusive, vai vir falar que se você não passar, você perdeu os 9 anos que você estudou na escola particular, ou enfim, se você estudou em escola pública, dane-se, a sociedade vai falar, seus parentes vão falar, mas dane-se, porque você não tem que ligar pra isso. E as pessoas acham que o meu ano é super difícil, que, nossa, não vou passar, mas calma, desamente esse pensamento, passei, tô aqui, entendeu? Primeiro não vem aí. E é isso. Basicamente, é, se você tá indo pro 9 ano, não fica com medo, tá bom? Não fica desesperado. E assim, eu vou ser bem sincera com vocês, essa semana mesmo eu tava falando com um amigo meu que estuda em escola pública, e pra quem não sabe, eu estudei a minha vida toda em escola particular. Porque isso não faz que eu seja maior ou melhor que ninguém, tá bom? Isso é igual a todo mundo. E aí eu tava conversando com um amigo meu de escola particular, de escola pública, e ele tá indo pro 9 ano. E aí eu falei, uu, o 9 ano, né, ele tava mó animadão. Aí eu falei assim, e se prepara, porque vai vir prova, vai vir simulado, vai vir, enfim. Aí eu pego e falei, cê, não, relaxa, estuda em escola pública, não é escola particular, não, não vai ser igual a você. E eu acho assim, gente, é claro que escola particular foca um pouquinho mais no vestibulinho, no vestibular, em qualquer escola particular foca um pouquinho mais. Mas escola pública também é ótimo, porque, enfim, a minha professora sempre falou que os alunos da escola pública ficam super bem no vestibulinho. Então, não é a escola que tá o problema. E, assim, eu não sei como funciona na escola de vocês. É claro que tem escola que vai pegar mais no pé, outras escolas que vai pegar menos, a minha pegava super no pé. Mas tô aqui, viva, pra contar a história pra vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aí, quando o ano acabar, vocês voltem nesse vídeo, se vocês passaram no nono ano também, me contem, tá bom, como foi. E se você também terminou o nono ano, ano passado, me conta aqui como foi também. Então é isso, já deixa ótimo, né? Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, compartilha o vídeo, segue todas as redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!